Vamos a mais uma questão aqui da prova de matemática do Enem. Um grupo sanguíneo, ou tipo sanguíneo, baseia-se na presença ou ausência de dois tipos A e B na superfície das células vermelhas do sangue. Como dois antígenos estão envolvidos, os quatro tipos sanguíneos distintos são tipo A, apenas o antígeno A, tipo B, apenas o B, A, B, tem os dois e O não tem nenhum. Então, foram coletadas amostras de sangue de duzentas pessoas, duzentas pessoas, e após a análise laboratorial, foi identificado em que cem amostras estão presentes no antígeno A, cento e dez o B e vinte nenhum. Dessas pessoas que foram submetidas à coleta de sangue, o número das pessoas que possuem o tipo sanguíneo A é igual a... Então, galera, vamos fazer aqui o nosso diagrama de Venn. O diagrama de Venn é o seguinte, ó, tipo A, tipo B. Aqui eu tenho A, tenho B. Quantos estão aqui na interseção? Tipo AB, eu vou chamar de X. Quem está só no A? Falou cem, né? Cem menos a minha interseção, é só os que estão no A. E no B? Cento e dez menos a minha interseção, é o que estão no B. E vinte não tem nenhum dos dois, é o tipo O, que inclusive é o meu. Então, o que eu vou fazer agora? Se eu somar todos, cem menos X, mais X, mais cento e dez, menos X, mais vintão, tem que dar para a gente as duzentas pessoas, tá? Então, já de cara, ó, menos X mais X eu posso cortar. Cem mais cento e dez, duzentos e dez, mais vinte, duzentos e trinta. Menos X é igual a duzentos. Gente, duzentos e trinta, menos quanto que dá duzentos? É menos trinta, né? Então, meu X vale trinta. Agora, peça atenção no seguinte, vamos ler a pergunta. Dessas pessoas que foram submetidas a coletas de sangue, o número de pessoas que possuem o tipo sanguíneo A, que é essa daqui, é cem menos X, certo? É o tipo A. Ó, se o meu X vale trinta, cem menos trinta é setenta. E setenta é a alternativa, a letra C de casa. Beleza? E caso queira aprender toda matemática também comigo, manda uma mensagem, link na descrição desse vídeo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto